A gente continua falando sobre o aniversário de São Paulo, os 469 anos, e na Zona Oeste de São Paulo, os ciclistas aproveitam o feriado no Parque Linear Bruno Covas. Voltamos com o repórter Vitor Moraes. Vitor, como é que tá aí no parque? Conta pra gente. Oi, Paula. Olha, a gente saiu há pouquinho da Roda Gigante, que é, inegavelmente, a atração principal, se tornou, desde dezembro do ano passado, a principal atração aqui do Parque Cândido Portinari. A gente ia fazer uma visita até o Parque Linear Bruno Covas, mas aí a gente, conversando com a direção do programa, decidiu fazer aqui mesmo no parque. É um parque importante aqui na cidade de São Paulo, nesse dia de comemoração de aniversário. 120 mil metros quadrados tem o Parque Cândido Portinari. Fica bem do lado do Parque Vila Lobos, aqui na Marginal Pinheiros. Tem, além da Roda Gigante, o pessoal vem andar de bike, se exercitar, correr, enfim. Tem a bike também familiar, onde vai mais de uma pessoa junto da bike. E também tem uma pista de skate profissional, certo? De 7 mil metros quadrados, onde a gente acaba vendo aqui todas as idades praticando esse esporte, que se tornou bastante popular, vem se tornando popular aqui em São Paulo. Eu estou aqui com o Ricardo, ele já pratica o esporte há alguns anos. Ricardo, obrigado por falar com a Jovem Pan. Há quanto tempo você anda de skate, cara? É, eu já ando de skate há mais ou menos uns 22 anos. Eu estou com 40. Comecei aí, já faz uns 22 anos, a praticar o skate já. Tem eu, um irmão meu também, que curte muito o esporte. E dentro da capital, essa pista é uma referência no skatepark. E é bacana que a gente vê criança, o pessoal aprendendo. Todo mundo pode se divertir aqui, né, Ricardo? Sim, com certeza. O espaço é aberto a todas as idades. Nós temos algumas regras de segurança para os menores de idade, como equipamento de proteção individual, capacete, para evitar maiores problemas, mas o acesso é livre. É só vir com o seu skate e aproveitar o dia. Você sempre morou aqui na capital, não? Sim, sempre morei na capital. O que você vai aproveitar, além da pista de skate, nesse aniversário, nessa data especial aqui da capital paulista? Ah, hoje é um dia muito especial para nós, paulistanos, né? Aproveitar o aniversário, um feriado no meio da semana. Mas eu pretendo sair daqui e dar uma passada no Parque de Ibirapuera, que é um ponto bem turístico também e simboliza bem o aniversário do estado. Muito obrigado, Ricardo, pela sua entrevista. Bom esporte, boa quarta-feira para você e para a sua família. Pois é, Paula, muita gente, né, vindo aqui, indo para os parques nesse dia importante de São Paulo. E o Cândido Portinari, um dos mais importantes, também recebe um público bem bacana nessa quarta-feira. Valeu, Vitor. Muita programação legal aqui em São Paulo para você curtindo esse feriado. A gente volta com você aí mais tarde.